Eles estenderam a mão pra mim, a cara me tratou de como ser seu filho, uma coisa que não aconteceu na minha vida. A ponta da mãe dela, eu me servi leite, leite com o escalo na mesa e acompanhando, comendo lá. Eu fiquei lá tratando o filho dela, no joguinho, nossa!